E aí galera, fui Mesa gravando mais um vídeo de TF do... É isso aí. Tá pronto, foi mais rápido que o Eminem. Leva. Say my name. Walter Branco. Ai, morri. Walter Moreno. Walter White. Por que eu tô rindo disso, mano? Eu não sei. Eu vou plantar essas merdas aqui. Onde que eu planto, meu? Vai morrer. Celado, meu. Foda-se. Sim, eu estou gravando com o Pan e com o Zeref, pra quem não conhece. Enquanto o Chico tá cagando. É, ele tá cagando o bolo. De tanto que ele comeu hoje, pela gente. Comeu um bolo inteiro. Porque ele pode. E eu não sei o porquê ele pode. Muita cerveja hoje. É. E o Min a semana toda. A todo momento, a todos segundos, pra sempre. Enquanto der. Enquanto sim, aguentar. Enquanto a porra do corpo não perecer. GG. Não falecemos. Vamos lá. Que tá difícil aqui. Hoje é domingo. Dia de tomar cerveja. Todo dia é dia de tomar cerveja. Não, 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 não. Não viria o Cachacelo ainda. Ah. Ainda. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Porque tá quase. É. Tô quase. Tá quase. Esse Reve cagando crítico. Diga meu nome. Como que é o nome do cara mesmo que você tava falando? Walter Branco. Quem é Walter Branco? Walter White. Traduzido. Ah, nossa, velho. Nossa, cara. Que viagem, cara. Que merda. Nossa, que bosta, cara. Deve um leve lag aí pelo efeito da cerveja. Nossa, foi. Foi muito. Muito óculos saindo. Então, como eu tava dizendo, eu acho ainda que... Ele não mora. O Ryzen Park tá vivo, velho. Fécil. Pra idade dele um tiro seria bastante mesmo, eu acho. Sei lá, velho. E o Jesse? O Jesse tá vivo, velho. Você é 100% certeza. É, o Jesse tá vivo. Mas... É. E se ele continuar o legado? Ele sabe a receita. Todo mundo quase sabe a receita. Não, só ele. Ah, não. Só ele mesmo. Quem mais saberia? É... Ninguém mesmo. Eu acho que ele continuaria. Que ele continuaria assim. Mas o Walter branco tá vivo, não. Caralho. Porque a polícia não chegou muito tempo depois. Se tivesse aparecido alguma coisa, talvez com o DVD, sei lá, tipo um depois montando o corpo dele lá, etc. Aí eu até poderia crer que ele tá vivo. Que quando ele matou o cunhado dele lá, o Coise, como que eles chamam lá? Era o... O cara das pedra lá, dos minerais, é. É, eu tô confundindo ele com o que é lá, do Underdome. Do Underdome. Que ele também faz. É o... É o Mike, po. O Mike. É que eu não lembro o nome dele, eu só lembro dele pelo negócio dos minerais lá. É, tipo, cara, quando ele matou o Mike, eu fiquei, meu Deus, caralho, ele matou o Mike. Que f... Eu fiquei muito... Ah, altos spoilers, altos spoilers, spoilers. Ah, cara, uma série de 2012, mano, já passou da zona de spoiler. É. Não sei como é que o pessoal ainda se recusa a assistir esse tipo de série que é boa pra caralho. Caraca, tipo... Aí o pessoal assiste Lost, Lost! Eu assisti, velho, quando estreou. É, não, quando estreou tudo bem, mas agora... E eu nem lembro o final, velho, juro, eu lembro que foi uma bosta. A última temporada, nossa, todo mundo. Foi um sonho, velho, nossa, tipo, todo mundo se matou por causa dela. Nossa, eu queria... Matar o autor dessa bosta. Não, devia mesmo, mano. No início foi da hora, mano, no início foi da hora, velho. No início foi excelente, mas puta que pariu, que final de merda. Foi um final de bosta, velho, na boa. Alguém tá assistindo o Better and the Soul Goodman? Ah, Better and the Soul. Além de mim, que eu já assisti... É, o Better and the Soul, não só o Goodman. Eu já assisti já, cara, foi muito boa, velho. É, continua sendo bom, eu assisto. Provavelmente vai ter o Jesse nessa porra ainda. Na segunda temporada não, talvez na terceira. É. Talvez vai ter o Alter também na terceira, mas na segunda não foi confirmado. É. Não foi confirmado e não... Não vai tá mesmo. Não vai se perder. Sim. Claro que eu morri. E... Mas você já assiste o Jottereth? Sim, eu assisto. Porque eu ia dar um spoiler aqui. Sim, eu assisto... Não vou dar não porque ela é nova, né. Ah... Eu só ia falar que o Tuco está nela. É, 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 é. Desculpa, não é um spoiler tão foda assim. Você tem um spoiler tão foda... Mas o Tuco tá nela Grande bosta Eu quero logo o resto dos episódios do Game of Thrones, é isso que eu quero Ah não, sai fora É que você não gosta, mas o Game of Thrones é excelente, cara Eu quero o Season Finale de Supernatural logo Supernatural? Chega logo, meu Deus Vai entrar um Riatas... Riatas fodido Pelo menos não vai ser que nem Naruto que vai colocar filler atrás do filler Tem mais episódios filler do que episódios... Pelo menos os filler se tivesse de Supernatural ia ser da Onan, né? Ah, sim Deixa eu botar pra defender aqui É uma bosta, puta Pariu Tem mais episódios filler do que episódios normal, WTF Eu fiquei chateado quando acabou Depois que passou mais de 20 episódios depois que lá que vão acabar eu bora de assistir Tô entediando Alguém assistiu o Demolidor? Ah, sim, muito foda Muito foda Se ninguém percebeu, estamos falando séries só da Netflix, né? 100% Ah, ué, a gente tem dinheiro pra poder pagar uma porra de um negociante friso Cara, quem não tiver na boa, mano, morre É barato Que bagulho é muito barato, mano É barato, velho Vale a pena Eu assisto uns 10 filmes por dia, quase, que não dá Tem gente que fala, ai, Netflix Não vale a pena, mano, vale a pena, velho Esquece Esquece essa de que não vale a pena, velho Vale a pena Cara, eu assisti Breaking Bad inteiro Vou assistir... Esqueci o nome da temporada Próxima temporada de Demolidor também Ó, já tá programada pra mim É, também Como chama aquela série? Prison Break, eu vou assistir de novo, que eu já assisti Tô assistindo Criminal Minds, que é muito bom, uma série muito boa Criminal Minds Minds, 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 Minds Minds, Minds, Minds Muito boa Cara, a Netflix é GG, velho E eu não quero ganhar um bagulho vitalício que o Nelson Santos ganhou Só tô falando que ela é boa mesmo Tô pagando e ela... Cara, tem Rampage 2, velho Sabe como é difícil achar Rampage 2, né? Ah, tá, não é difícil achar, mas... Leve um tempo pra você conseguir o Rampage 2, cara Se eles colocar... É... Anos inteiros no Netflix, eu falo Você tá ligado? Eu tenho preguiça Tem toda temporada de Supernatural, né? Sim Tem todas Agora eu vou ter que assistir toda essa porra de novo Eu não lembro qual temporada eu parei Eu parei na quinta, velho Eu sei que foi depois do Azazel Aqui... É... E o Nego vai vir em Chiaque Da quinta pra frente ficou uma bosta Voltou a ficar bom agora Ah, eu não gostei Eu não acho que ficou uma bosta, velho Nossa, que f*** Eu só parei de assistir porque eu parei de ficar contador, velho É que eu achei House também Não, House não House não, senão você não vai ficar que nem o Chico É House, o Chico também tem Netflix É que ele tá lá cagando É, só que ele não usa, né? É, ele está... Não, ele usa Ele usa Ele usou enquanto PCD Ele não funcionava Ele usou Ele assistiu House o tempo todo e... bom Ah, eu assisti pela Netflix É É que ele... Só que inspirou a Netflix dele agora Ah, e o preço a minha, pô É, ele ficou tudo pistola Porque a porra do Ragnarok Ele só podia jogar Ragnarok e assistir House Que vida Que vida, mano É, é verdade Uma merda Pô, como é que tá rodando? Eu acho que nem rodava a paciência com esse dele no momento que ele tava zoado Paciência Ah, você tá ligado que Tibia tá sendo atacado, né? É, pra variar Estão sendo atacados pelo Dedada É a oitava... É a oitava vez que isso acontece, né? Não, segunda vez só, pô Não, as menores, tô falando Mas agora é o que? Outra grande? Nem aquela primeira Não, não dá nem pra jogar, velho Eu parei LOL Tá caindo em dois em dois minutos, cara, velho Puta que pariu, hein? Aí é pra fuder A C-P-Lock então que deu já relatório já de tipo, desculpa Fudeu tudo E socorro E socorro Help me E socorro Ah, ele, meu Hum É oitava É oitava A gente toma reflete o Leuzico De Luciano já está aqui, meu amigo Que é o Dimitri 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 Os comparsos dela são Dimitri, Balalaika e Adam E Natasha Quem conhece a Natasha é Zika, velho Já peguei, ó Ivan Ivanskovski Ivanovich O Zeref deve conhecer a Natasha O Zeref deve conhecer a Natasha What? A Vodka, Natasha Ah, claro, né? A mais forte de todas Hahahaha Aquilo ali é... Uma Lef... Futilação de garganta Pô, queimou minha garganta o negócio Desce quem manda Então... Custa apenas 14 reais e é um inferno Um inferno Negócio é como tomar um pouco de gasolina pura Hahahaha Acho que a gasolina pura é mais fraca ainda que essa bosta Alcoo Zulu, vai, Alcoo Zulu Ai Hahahaha E... Tô no pub 16.16 Ok, eu vou te seguir É, tá 16.16, mas tenta seguir Tcham Turbine? Não, tá no Dust Bowl Ah, tá Ah, tá Outro Turbine, né? Better than expected Ah não, pelo menos o Dust Bowl pelo menos ainda é legal É É É bom Acho que a gente vai perder Ai, não Perdeu ou não Gold Rush Ah, o nego vai falar Só joga Gold Rush, Dust Bowl Oh, please Só tem Turbine agora Turbine É só Turbine e servidor de 3 É milagre você achar outro mapa Tá difícil, velho Turbine, Dust 2, é a mesma coisa Aceitem, people TF2 is dead Eu acho que talvez reviva por um tempo Não fala isso As people entram em greve, velho Em greve não Tá louco Ah, o Gabe vai decidir fazer uma promoção Aí, você vai ver TF2 Episódio 1 GG, velho TF2 Episódio 1 Nossa, quanto tempo que eu não jogo TF2 Que vindo isso Vai vir, Zerer? Não sei, ainda estou pensando Você vai se tornar nosso escravo? Heavy, dois, Heavy, todos Heavy Nada é verdade, tudo é Heavy Heavy de brincando com sanduíche Heavy de sanduíche Heavy de sanduíche Hip, bitch Sanduíche Heavy Sanduíche Heavy É, era tão legal ficar de sanduíche Heavy O Chico Ainda tinha nos olhos, os negros ficavam atirando em mim seco, com medo de eu puxar minigun Eu só ficava ali Era bom Eu só ficava ali Eu só ficava ali Isso ali, de boa Porra E os negros vem e estourava O Bob e o cara usa sanduíche e sovar o sininho ali pra trás pra encher Uber Help me Help me Ai eu ficava com a bind Eu fazia a bind pra eu ficar andando E ai fica falando Help me Help Não Help Cara, ta uma guerra As vezes não tem noção She's coming É Só quero saber se no competitivo a Valve não vai foder tudo E ai vai poder ser legal Legendaria Elite Hatch Elite Tá sede Cara, como chama aquela série mano, eu esqueci o nome dela Vamos falar de série hoje Que série dá da hora Ah, não sei o que é, chip mano, de médico, alguém já assistiu? Chip de médico? É, não sei o... Ah mano, o nome não lembro velho, não sei o que é chip É de médico mano, da hora A única série que eu pretendo assistir é vikings e... Vikings, muito boa velho Então me recomendam pra caralho e... Comenta Eu acho que eu vou assistir Orange is the New Black Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Todo mundo sabe Janela Anônima Eu até amanhã de Black A segunda temporada eu vi o taser muito da hora mano É bem engraçado Janela Anônima Todo mundo sabe Mais uma vez estou aqui pelo olhar vigilante do vigia Sei lá, não sei alguma coisa assim Pelo olhar vigiante do vigia Puta pleonesmo da porra Que merda Estou aqui mais um dia Só pelo olhar vigiante do vigia Ninguém sabe como é caminhar Na mira de uma HK Meteorador alemã Ou de Israel, por ver a gente que nem papel Racionais Você mora em São Paulo e nunca escutou Racionais, mano, não acredito Isso causa ZRF lives em uma cave, meu filho Sim Uma caverna Acho que até os caras racionais já devem ter ouvido falar dos tacos do ZRF Opa, você está no serve, velho? Eu estou esperando entrar aqui Entrou, caralho, meu filho Eu estou escutando aqui Nossa! Está meio alto o volume T aqui, eu acho Como é caminhar na mira de uma HK Nossa! E aí Está aqui No ângulo Ele também não haviam de uma extensa Respira No ângulo Tudo. Ai. PewDiePie! Opa, é a mito das beggars. Você joga bem de beggars ainda, pá? Pá? Ah, não. É raro, né? Jogar mal bem e vem. Era, na verdade, um capeta de beggars. Bons tints, my friend. Uber is dead. Ai, bobo como sou. Que porra de arma é aquela? É, as armas novas eu também não estou acostumado a jogar ainda. Caralho, o que era aquilo, mano? Joguei com as armas novas, tipo, 10 segundos e ai... Eu quitei pro CSGO. Nossa, que arma escrota. Ah, escrota não. Não vi ela direito, mas... Oita porra. Vem pro CS e ai depois nunca mais ouviu falar em Zeref. Zeref sama. Zeref sem pai, Zeref sem mãe. Sem pai, sem mãe, sem porra nenhuma. Sem pai, sem mãe, sem xaringá, sem chacra, sem porra, cara! Seria melhor estar morto, caralho. Como é que ele... É porque ele tem aquele carrapato na cara, né? Nossa, a gente encluiu, mano, nem fala, velho O Lomito, o Kakashi tem... A cor de um jogador... E o Obito não Então... Gente, para de dar spoiler Vai chorar, Obito Obito... Obito Obito... Tá mais pra Obito, me engano É, Obito, porque o coitado é estuprado É tipo, não, é o fodão, depois Dead Aham Ele foi... Obliterado Ele foi evangelizado pelo Naruto, né? Né, velho É, merda Com certeza deve ter vindo a gente ouvindo e falando assim Nossa, esses mocos viram... Nós é mesmo, tá ligado? É, foi, foi Nós é BR O BR O BR E o BR O BR O BR O BR O BR O BR Ah, que delícia Será que eu quero trocar de mapa? Não 3 Aí, errou Ele tá no blue Nossa, não vai conseguir, eu acho Damage Close enough Eu quero trocar as minhas coisas, mas eu tenho um filho da puta Me segurando pra não dropar os negócios no chão O nego tá colado em mim Tá, o soldier Nossa, o Chico morreu, velho Deve tá cagando até o... Mútero É, bem... nossa Mútero is down Ele tem uma vagina em algum lugar escondida Nossa, não é O único que acha é isso, na moral Tó, zó, zó, coitado Queque, queque, alto, esqueque Olha o primo dele aí na Skype, velho O ZF já vendeu uns quebatos, velho Leu Os quebatos... nossa, foi dominado e foi pro... Blahead 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 Só no Blahead, pô Eu tô entrando Tá É suficiente Sim Graças a minha... Steam Que está baixando stupid shit Como se eu quisesse que ela atualizasse Você não quer, mas atualiza Então... Ele era um Spy mesmo esse maluco Cuidado que tem um Spy aí Vão tá de cagar que deu Então... Porque aí ele fala... Vão tá de cagar ele acerta um airshot Eu acertei um crítico Não matei ninguém É tão bom quanto você tá de beggars Vão tá de cagar, acertei um airshot Agora ninguém entendi Tá de beggars, bem na entrada do spawn Aí você dá cinco, três tiros Rocket Ele é crítico Mata Toda a dor Dó do médico, velho Principalmente Dust Ball aqui Na primeira parte do mapa A rampinha lá Você subir no telhado Jesus Mano, eu vou jogar de beggars, velho Cadê minha beggars? That was massacre, believe me, my friend Ai, caralho Nossa senhora, eu troquei tudo Aqui Cara, não consigo jogar com essa porra, velho Por que não? Eu tenho demência pra jogar com ela E eu tirei outra montariara Ah, vai se foder Mas é fácil É só você... Quantos tiros ela tem? Três, né? Três O quarto explode como Rocket Jump, que é bom Não mais como Rocket Jump, isso é uma merda Não mais? Você tá no Red? Não mais Tô no Red Não mais Não acontece mais Como assim? Você explode e é Rocket Jump? É, então explode, mas seria Rocket Jump Mas não vai mais Eu tentei fazer isso Eu acabei me explodindo Quase me fudendo Matei um cara até agora Matei dois Muito pisando Eu quero abaixar o volume Matei três Ai, morri Eu não consigo jogar com Bagger Cadê vocês? Oh, Yellow Tô no... Morri Tô na cena Tá, eu tô na base aqui Tô de que? Tô de med Ah, então peraí, deixa eu trocar, né? Tô de Slut hoje Deixa eu trocar aqui Parra que os cara tá no ponto Tô trocar pra Rocket normal, né? Minha Rocket aqui brilha roxo E aí, pô, é nóis aqui de novo Vamos, meu amigo É hora de matar É hora de matar Eu não me permito... Ah, Spy Spy, eu... Bom, isso foi passado Eu falo crítico, maluco Eu tenho crítico que eu matei ninguém Matei Spy Matei Spy Spy Não morre, Magic, pelo amor de deus Ei, garoto Nossa, o TF2 tá muito mais colorido Que louco Ai, não! Reveal de crítico, fodeu Pula, 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 pula Ah, não tenho dinheiro É, morri Dedo Tô meio aleatório Pior que eu tô sem ober de crítico Tô com... Medigun É, não é bom Ficando help aqui nos Inge Nos cara E a... vamo lá Vamo Quebrar o TP deles Onde tá? É... acho que tava pra direita ali Vamo lá, por aqui mesmo Pode soltar, solta Ai, cê sumiu Ah, aí Tá, tem uma minicentra aqui Eu não vejo TP, não Tinha um TP Sobe lá em cima, sobe lá em cima, sobe lá em cima Para, para, para O Soldier é... Nossa! Nossa! Ah, charge! Me cura, me cura! Me cura! Boa, valeu Boa trabalho, meu amigo Matou metade do time dele Metade não, né? Isso garoto, nice crítico Ae Tô correndo aí Sai com o celular Polo pra lá Ah, tá Spy Ih, cabum Mapa aí Cabum Pei, cabum Pei, cabum Pei, cabum Bind, space Mas Jump Aí Ai, morri É foda quando você usa aquelas bindi de espaço pra pular e abaixar pra dar rocket jump, sabe? Eu não uso Só que buga, cê tem que entrar Spy pra desbugar, aí tem que ficar desbindando e bindando pra voltar Nossa, isso aí é uma merda, hein? Isso irrita Meu Deus Cadê você? Ai meu Deus, tô tomando um bala do scout Vou morrer, ai Ponto 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 Eu jogo no ponto espaço Ahn, será que segura ou pisar nesse... Será que segura ou pisar nesse negócio? Tá Meu Deus Ai, ó o cara no ponto Aí Moreu Nice Spyro Scout Meu Mono, morreu Olha isso aí, como é que tá mano, tá puro povo isso aqui Missed those times Oh, spy, spy Pobão isso aqui Heavy Voa aí, Alan, voa Morri Morreu mesmo? Morri Morri Morreu mesmo? Eu achei tão normal de vida Isso não é bom É Peguei sword É Peguei sword Não tô de sword Tá, tô aqui com o burn up, gente Faz uh-quê Meu coração, né minha cabeça CHU Coração LOK Consegui entrar na festa Continuando, vai, vai Com a classe errada A gente tá 2025 Eu já esqueci Aí, meu Deus, quanto tranquilo développement Morri. Recua, 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 recua. Ai, por que você faz isso? Solta o Uber, foda-se. Morreu. Por mim. Ai, morri. Nunca esperaria um sniper ali. Surpresa, m****. F*** essa b****. Ha! Queda de VPS brutal aqui nesse jogo. Então. Mas esse jogo tem queda de VPS nesse jogo? Vai, Heavy! Vai, Heavy! É que eu tô em um lugar que, tipo, tem 200 nego tentando matar um bichinho que aparece por 10 segundos. Fica aqui, Demo. Isso, Demo. Nice. Muito bem. Spy, Spy. Spy, Spy. Bad. Bad. Meu Deus, tem um soldier dentro do outro. Ae. A gente ganhou, eu acho. Ai, meu Deus, tomei. Ai, não, ai. Dead. Morreu? Droga. Morri. Meu Deus, eu dropei um item de TR2 como assim. Oh, meu Deus. Vai ver devido aos 30 anos quando joga. Vou dropar um item a cada 5 minutos. Normalmente. Tá aberto a gradinha ou não? Peraí, vou abrir. Vem aí. Calma aí que eu tô com... Ué. Você tá aqui na direita? Vem que tá aberto a gradinha. Tá, tô indo, tô indo. Deixa eu curar esse Demo. Tem outro Demo aí. Pode curar. Já. Tô vendo. Seria bom alguém ficar na ponta. Tá todo mundo pra cá. Ai, socorro. Me cura. Eita, tá todo mundo morrendo. Calma, meus filhos. Ficou olhando aqui. Tem Uber pra todo mundo. Só as delícias. Ah, viado. Muito nego ali. 85. É, dá uma recuada aí. Ia. Isso, atirando na parede. Tô com pouca munição, véi. Pega ali, pega ali então. Tem pra trás aqui. Não tem? Spawn por aqui. Eu acho que tem. Não lembro. Tô com oito tiros. Acho que dá pra ir. Vamo lá, você pega a arma do chão mesmo. Foda-se. Aí. Peguei. Lol. Eu acho. Vai, vai, vai. Olha o tempo. Acabou. Solta. Entra, intercepta eles no meio aí mesmo. Solta não. Não é que precisou. Valeu, é nóis. Buda, gado. Morri pra taute. Não creio, véi. Serostorm dentro de root. Trocou. Bom, galera. Isso aí. Vou deixar esse vídeo por aí. Só vou ver qual que é o próximo mapa. E jogar o primeiro round. E quando morrer eu paro de gravar. Eu vou entrar de médico e não deixar só morrer. Pede water. Eu vou pausar aqui. Bom, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui. Tá muito longo. Até mais. Valeu. Alguém que falou alguma coisa aí? É... É... Chico está com hemorroida. Puta merda, hein? Isso dói. Valeu e... Falou!